Bate-bola, jogo rápido, hein, gente. Um livramento! Um livramento. Um livramento… E que livramento, hein, Bruna! Apesar de Bruna não ter dito claramente que livramento foi esse todos nós entendemos. Mesmo porque quem acompanha é a trajetória de Bruna Marquezine e Neymar também, sabe que os dois viveram grandes emoções em tempos aí de idas e vindas, e beijos e términos… E traições, porque é um relacionamento conturbado, gente. É, verdade. E bastou essa resposta da Bruna Marquezine lá no programa de Frente com Blogueirinha para os fãs do Neymar fazerem uma lista do porquê que o Neymar é melhor que a Bruna que o Neymar ganhou não sei quantos golos, que o Neymar não sei o que lá… Grande coisa! Pois os fãs da Bruna também fizeram uma lista mostrando que a Bruna vai muito além da Salete. Mas na verdade, eu acho que esse vídeo é mais pra mostrar ou pra entender se realmente foi um livramento a Bruna Marquezine não estar mais com o Dito Rojo. Pois é, vamos fazer aqui uma linha do tempo desse relacionamento conturbado pra você entender essas polêmicas até a gente chegar na polêmica atual. Porque eu quero analisar todo o currículo da Bruna também. Você vai analisar também? Eu vou, que eu vou dar o meu parecer. Ok. Um livramento? Eu não sei a dogançada, deixa eu pensar na segunda. É! Essa terrível história de amor começou lá no ano de 2012, tá? Quando o Neymar jogava pelo time paulista Santos e a Bruna Marquezine gravava a novela Aquele Beijos. Nossa, eu nem lembro dessa novela, gente. Eu também não lembro. Aquele Beijo, né? 2012, né, meninas? Ó. Faz muito tempo. Faz muito tempo. E você vê que a gente tá em 2023 e é um relacionamento que é assunto da mídia até hoje, gente. Até hoje, infernizam. Até hoje. Ambos, inclusive, né. Ambos. Acho que atormentam mais ela do que ele, inclusive, tá? Mas pra vocês terem uma noção aí, ó. Na época, gente, circulava à imprensa o boato desse namoro. Só que os dois preferiam manter baixo, entendeu? Então, eles negavam esse relacionamento. Porém, o antigo site Ego, né, acho que alguns amigos ali próximos acabaram soltando a informação pro site de que a Bruna estava, sim, junto com o Neymar. Porém, acho que vendo esse caos todo… Porque deve ter sido um caos, né. O maior jogador do mundo, Brasil, sei lá… Não, na época acho que era Brasil, né. É, mas nível nacional. Nível nacional. Bruna também é uma das atrizes mais relevantes. Eles estão juntos, né. A mãe da Bruna Marquezine interviu e disse eles não estão juntos, a Dona Neide teve que falar. Pois é, gente. A Dona Neide falou… Na verdade, ela não falou que eles não estavam juntos. Ela falou que ela não sabia. Então, às vezes, na verdade, era até escondido da Dona Neide, entendeu? Ela falou o seguinte, ó… Não que eu saiba, acho que isso não tem fundamento. Pois se ela estivesse namorando ele, eu saberia. E Dona Neide, não tava sabendo. Às vezes, é escondido da senhora. Porque a senhora não iria provar isso, com certeza. Ou porque se a Dona Neide soubesse ela que ia contar pro site Ego também. Acho que não, hein. Que as mães é futriquem. A minha mãe é futriquem. Ai, mas quando a mãe também não quer que a filha namore… Esconde, né. Com quem ela não quer. Faz o inferno pra terminar. Eles têm amigos em comum. E recentemente, a Bruna foi a uma festa na casa da Jade. Que é muito amiga dele. E ele estava lá também. Mas acho que esse namoro não existe. Então até então, era só uma especulação da mídia no ano de 2012, né. Era a Jade Picou, sei lá. Acho que era a Jade Picou. Não, a Jade Picou. Acho que era criança ainda, não. É, nossa, a gente tá falando de 2012. E o que é essa Jade, que ele era amigo? Enfim. A assessoria do jogador, ó, disse que não iria se pronunciar sobre o assunto. Mas negou o namoro, tá? Neymar não vai se pronunciar. Porque senão fica parecendo que ele tem que explicar alguma coisa. E as coisas ficam maiores do que são. Corta pra ele ter que explicar um monte de chifre e que ele bota na cabeça dos outros agora. Tem que explicar sim, gente. Ah, mas namoro precisa explicar? Eu acho que quando um casal… Porque às vezes eles só estão ficando, eles não querem assumir um namoro. Eu acho que nesse caso aqui, com essas especulações era só uma ficada que começou a ficar mais intensa. Às vezes era isso também. Mas você viu que os Futriquento foram lá e soltaram pro site Ego, né. Acabou que essa história continuou. Posso dizer que ele não está namorando a Bruna, são apenas amigos. Amigos que transam e tá tudo bem. E tudo bem. Naquela época eram… Gente, amigos transam às vezes, tá? Isso acontece. Eu tô passada, chocada. Porém, o casal já tinha sido flagrado aí, ó, num show da Cláudia Leite. Mas flagrado ali… flagrar, flagrar junto? O quê que tem? É, eles estavam dando uns abraços, gente. Você vê que era um abraço, um abraço de um oi. Mas parece um abraço de um oi, entendeu? Não parece que tem nada. Em meio a essas especulações, a Bruna acabou publicando a seguinte frase. O importante é ser feliz. Ou seja, acho que nesse momento ela falou assim Foda-se, eu tô sendo feliz. Foi. Ai, amigas, mal sabia o que viria por aí. Amigas, se você soubesse, o livramento tinha vindo já aqui. Mas eis que o site Ego, gente, que era o grande… Era o… o que que tem? Era o Choquei da época. Era o Choquei… Era a Rainha Matos da época. O Ego era a fonte de fofocas, entendeu? Eles acabaram postando uma foto exclusiva de Neymar e Bruna num momento mais romântico aqui. Enquanto o suposto casal ainda negava o relacionamento. Ou seja, eu acho que esse início assim, que eles demoraram muito pra assumir já era um sinal de que não devia nem ter começado. Porque demoraram muito pra assumir, né. Olha, eu acho que era mais um rolê de que ainda não estamos prontos pra assumir, entendeu? Ainda tá vendo o que tá rolando. Bruna tá gravando novela. Eles eram jovens, jovens. Mas essa foto, gente, tá uma vibe bem final de ano, sabe? Se tá na casa, ali, Natal, tá sentado no sofá de casa… É, antes de comer a ceia, né. Então já tá um clima namoro. Porque aí você leva o ficante pra apresentar pra família. No Natal, entendeu? No Natal. Então tá uma energia meio romance. Não, aqui… gente, apesar do Fih achar que não, aqui pra mim eles já estavam juntos, tá? Eu não acho que era só amizade. Tavam ficando, poxa. Acho que já tava junto sim, acho que não queria… É porque a mídia enche o saco. Então a partir do momento que você assume, a mídia enche o saco, entendeu? Enche o saco, fica mais em cima, né. Ele tinha levado o presente pra Dona Neide, já isso, tá? Dona Neide, pronuncie isso, tá? Durante o Carnaval de 2013, a Bruna e o Neymar acabaram de fato assumindo esse romance, tá? Ele foi assistir a Bruna desfilar, tá? Ela foi num carro alegórico lá da Grande Rio. E o Neymar, acho que começaram a pressionar ele, os repórteres, tudo. Aí ele disse o seguinte, estamos juntos sim, está bom, está bom. Eu tô muito feliz, estamos juntos há um mês. Ou seja, oficialmente, há um mês eles estavam juntos. Então o namoro oficialmente começou no início de 2013. Foi na virada do ano mesmo, viu? Foi o panetone que ele levou lá, que conquistou todo mundo, né. Conquistou todo mundo, a família aprovou ali na ceia. Então vamos namorar, entendeu? E ele ainda disse, ó, agora vocês vão me deixar curtir o Carnaval em paz, né. Ou seja, estavam torrando o saco do Neymar, tá? E ele continuou, tá? Não vou desfilar, nem vou à concentração. A Bruna me disse onde vai desfilar, e eu estou aqui para vê-la. Ou seja, ele foi prestigiá-la, né. A sua namorada. A sua musa. Tem uma foto dele aqui no camarote, meio que mostrando o dedo. Talvez o povo que ficou em cima perguntando. Com o seu bom champion no pulso, né, que era da época. Ai, gente, o champion troca pulseira, o relógio de troca pulseira. 2012, gente, teve aquele rolê do fim do mundo. Às vezes eles estavam esperando passar pra confirmar. Mas já era 2013 aqui. Então, aí passou, não teve fim do mundo. Aí confirmou, vamos continuar, entendeu? Vamos começar namorando. Em maio, já começou uma grande questão no relacionamento dos dois. Que é a distância. Porque a Bruna, na época, já estava gravando Salve Jorge. Um grande sucesso da Globo, né. Um grande sucesso. Que dizem que é menosprezado, inclusive, né. É, bom, aí você não tem que ver os vídeos de novela pra ver o que a gente acha, tá? Temos um aqui falando, tá? Já o Neymar, ele foi contratado pelo Barcelona, o time espanhol. Então, ele teve que ir embora do Brasil. Tanto que ela foi numa apresentação do Neymar e ela acabou chorando na apresentação. Ou seja, acho que foi uma apresentação de despedida. Um momento de despedida, porque… Mas também, meses depois, já tá um caos, sabe? Gente, tava na cara que isso aqui ia dar ruim. É, ó, porque o Neymar foi pra Europa e acabou que lá. Ele foi flagrado em algumas baladas. O que não quer dizer nada também, porque a pessoa pode também sair, né. Mas dizem os tabloides de que isso começou a esfriar a relação. O fato dele estar lá longe dela, frequentando baladas… Mas o casal trocava muitas mensagens de texto… É… Continuaram juntos, apesar dessas especulações. Mensagens de texto na época. Mensagens de texto, SMS… Ah, o WhatsApp é uma mensagem de texto? Eles pegaram tudo isso, né. É, essa transição da tecnologia também, né. Difícil assim, né. Difícil o amor resistir. Tá aqui falando que o casal precisou matar as saudades apenas por mensagens de texto e ligações no celular. Um sex-phone. Um sex-phone. Fazia ali um negocinho, né, pra matar a saudade. Durante uma participação da Bruna Marquezine no Domingão do Faustão em setembro de 2013, você vê que eles começaram juntos no começo de 2013. O Neymar já se mudou, já começou essa pequena crise. Lá no Domingão, o Neymar se declarou em rede nacional para a Bruna, através de um vídeo. Sabe quando eles pedem vídeo da família… Imagina ela vendo isso hoje em dia. Ah, ela acabou se emocionando na época. Ai, né… Hoje em dia, ela deve morrer de vergonha de ter passado por essa situação. Vamos ver um pouquinho desse vídeo? Saudade é grande… Corta pro batom da Bruna, tá, gente? Ai, Eduardo… Chiquérrimo. Se for ver todo mundo nessa época, né, ninguém se salva. Coitadinha da Queen. E ele também tava estragado, né, gente. Um bonezinho pra trás ali… Saudade é grande, a distância também. Mas o nosso amor supera tudo. Ai, que cafona. Eu vou tirar a música, porque vai pegar direito ao trás. Vai pegar direito, sair ali, eles conversando… O chapéu de cowboy, o chapéu pra trás de cowboy. A saudade é grande, mas tava na balada sem a Bruna. É, foi uma mensagem bem assim, né. Nossa, achei bem singela a mensagem assim. Achei que eles estavam em crise aqui, já. Mas cadê ela emocionada, que eu não vi? Ela chorou um pouquinho aqui no começo, ó. Chorou um pouquinho. Ela tava emocionada, ó. A distância também, mas eu… Ela não chorou não, gente. Ela não tava emocionada aqui, não. Ela pensou, você tá aí na balada? Cadê a saudade, então? Enfim, ela deveria ter mandado uma dessa, né. Acabou que mesmo com essa declaração aí, o casal continuou distante. Tanto que eles passaram a virada de 2013 pra 2014 separados, tá? E geralmente, esse pessoal que mora longe, trabalhando tudo… Pelo menos no Ano Novo, eles se juntam, né. Pelo menos eles se juntam, né. Se juntam. Ele passou em Balneário Camboriú, tava aqui no Brasil. Ou seja, né. E a Bruna estava em Angra dos Reis. Rio de Janeiro. Ou seja, dava pra ter passado junto. Porém, gente, um dos possíveis motivos aí do afastamento nesse final de ano foi porque o Neymar foi fotografado abraçando a modela Larissa Oliveira. Ao Jornal Extra, né, ela teria admitido… Aí a Larissa admitiu que encontrou, sim, o Neymar durante essa viagem à Barcelona e tudo mais, lá na Espanha. Porém, o Neymar negou esse encontro. Ou seja, acho que não tem fotos, então. Ai, não sei. São só boatos, né. Ele disse que ia entrar na justiça pra cobrar a explicação dessa tal Larissa, essa modelo, porque ele não encontrou com ela. Olha… Ou seja, o Neymar já começou a negar esse encontro. E a Larissa falou, não, ele encontrou sim. Mas uma das poucas vezes, que nos outros nem tinha como negar, né. Não tinha como negar, né, Neymar. Na mesma época, gente, o Neymar também, segundo as especulações aí da época já teria atraído a Bruna com outra modelo, a Patrícia Jordana. E até mesmo com André Sourac. Aqui, a gente não tem confirmações. Mas eu acho que já tava bagunçado. É, e eles continuavam também negando. Negando. E rompimentos, né, enfim. Aí a foto dos Réveillons deles aí, ó. Ele com a latinha… Ele com a latinha, um cabelo… Horroroso. Laranja. Laranja. E a Bruna com seu vestidinho bem cis. Belíssima, belíssima. Entra o ano de 2014, temos várias indas e vindas em meio à Copa do Mundo, veja só. Em fevereiro de 2014, fontes divergem aí sobre a situação atual do casal, tá? Parte da imprensa afirma que eles ainda estavam juntos, né. E parte da empresa dizia que eles estavam juntos, mas também estavam em crise. Mesmo porque rolou deles apagarem fotos do Instagram. E quando apaga a foto do Instagram, né… É porque tá em crise, sim, gente. Tá em crise, tá em crise. Um dos motivos seria porque o Neymar se sentiu no direito de estar com ciúmes da Bruna por causa dos colegas de elenco dela. Ou seja, você vai pra balada sozinho, você abraça a modelo e é especulação de André Suga. Abraza, né. E trai, e aí você tá com ciúmes da Bruna agora. Como assim? O trabalho dela, entendeu? Então, né, outras fontes disseram que eles tinham dado um tempo. Que era só um tempo que eles estavam dando pra pensar melhor. Certo. Enquanto outras mais pessoas… Porque aí é um monte de gente, entendeu? Uma futrecaiagem. Você imagina você namorar e tem um monte de futrecaiagem em cima de você. Complicado, né. Outras pessoas já diziam que era marketing. Porque eles tinham contratos publicitários e não poderiam terminar. Então eles tinham que meio que se manter junto. Um monte de especulação em cima deles. Acho chique quando ficar junto por conta de contratos publicitários. Que não vai perder o dinheiro também. Isso tudo em fevereiro, tá, meninas? Um mês depois, acabou que a imprensa soltou que o casal estaria se reconciliando. Porém, ambos negaram. Ou seja, afirmaram que estavam sim dando um tempo. É, né. Continuou dando tempo. É, assim, negaram. Uma confusão. E assim, eu lembro que a gente acompanhou isso, né. A gente tava… Sim, a gente já… Já tinha conteúdo. Já era fofoqueira. Já era fofoqueira, né. Fofoqueira! Mas eu não lembro que era tão assim, que o povo ficava tão em cima deles assim. É porque a gente era um pouquinho ali mais… Distante. Distante, a gente era um pouco mais velho, né, também. Então acho que a gente não tava nessas fofocas ainda. Que a Bruna, ela acarretava um público jovem. Sim, não. Embora a gente estivesse sempre presente no Ebo… Isso, então. Não era muito o que a gente via ali. É que a gente via notícias de subcelebridades. Que pra gente eram mais interessantes, né. Com a aproximação da Copa do Mundo de 2014, gente. Eles reataram de forma discreta. E o Neymar acabou comprando um anel de noivado pra Bruna. E ele tinha planos de pedi-la em casamento em um dos jogos dessa Copa. Porém, todavia, entretanto… 7x1, né, meninas? Gol, 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 gol da Alemanha! Veio essa grande humilhação do 7x1, né. Gente, às vezes acontecem coisas que são sinais, entendeu? Bruna, ó, essa palavra livramento ela nunca foi tão importante na sua vida como já foi também no passado. Aham. Porque aqui o 7x1 já era um livramento pra você. Acabou, gente, que ele teria desistido aí de pedir ela por causa desse baque do 7x1. Foi nessa Copa que ele se tacava no chão o tempo todo? Eu acho que foi. Que ele rolava, que ele se tacava no chão. Só sabe se tacar no chão. E a Bruna viralizou bastante até assistindo os jogos, lembra? Que ela sofria… Sim, ela é emocionada. Era esse mesmo, ou era o outro depois? Enfim, mas acho que as duas Copa ele também sofreu. Caiu, sofreu, se machucou, se jogou, né. Só sabe se tacar no chão. Apesar de passarem um período de férias em Ibiza, tá? Neymar acabou ficando na Espanha. E a Bruna voltou pro Brasil. E adivinha só o que aconteceu? Terminaram. O casal acabou terminando novamente nos meses seguintes aí por conta da distância. Tem gente que é muito cética em relação ao relacionamento à distância. À distância, sempre. Ah, não vai dar certo, não vai dar certo… Eu acho que depende do caso. Nesse caso, como o Neymar é um mulherengo é óbvio que não ia dar certo, porque ele não segura o priquito dele. Você já tem a pulga atrás da orelha de tudo que aconteceu, né. Eu acho que a Bruna foi guerreira até demais, aguentou até demais. É, né… Sabe? Mal caráter, de frente esfria, área. Área! Em 2015, eles tentaram ali virar a página. Tanto que eles passaram a virada aí, né, no caso da Bruna. Passou junto com o Marlon Teixeira, o modelo, um boyzão, né. É, ó, tava aproveitando, né, gente. Ficaram juntos, não ficaram muito tempo juntos. Passaram a virada, ficaram até maio. Foi só umas beijocas ali, sabe, de Réveillon. Ai, gente… Mas durou, ó… De 2014 a mais de 2015, não foi só uma beijoca de Réveillon. Não teve mais que umas beijocas, né. Cinco meses. Então assim, acho que eles tentaram engatar um relacionamento. Mas talvez viu que não ia pra frente. Não foi pra frente, né. Sabe? Enquanto isso, o Neymar vivia pequenos romances pela Europa. Ah, agora que tá solteiro, beleza, né. Ou seja, tava transando com todo mundo. Porém, ao longo do ano, eles voltaram a se aproximar, mas sem namoro. E como que fica a Dona Neide, né? A Dona Neide deve ter um nervoso. Nossa, a Dona Neide… E a Sasha? A Sasha, que é a melhor amiga da Bruna. Deve ficar ouvindo a Sasha. Bruna, para disso! Amiga, deixa de ser trouxa! Salete! Amiga, assim, não tem como te defender. Amiga, não tenho como te defender. Não quero defender. Não tenho como ficar do teu lado! Nossa, a Sasha deve ter tido umas DR com a Bruna. Eu acho que ela teve. Bruna, acorda pra vida! Porque vai e volta, vai e volta, mora e transa e trai. E eles estão se reaproximando. Mas olha, todo mundo que teve um grande amor na sua vida… A gente já terminou e voltou, entendeu? Não, mas a gente não terminou cinco vezes e voltou três, quinze vezes. Mas eu acho que no caso deles, ainda tem o rolê da distância. Que eu acho que dava uma… Eu acho que eles pensavam assim, nossa, a gente nunca conseguiu ficar tanto tempo junto, próximo. Vamos tentar mais uma vez. É, às vezes batia dessa outra forma. Sabe? E jovens, né, eles bem novinhos também, né. Se a Copa do Mundo de 2014 marcou um momento importante ali ou não, do relacionamento dos dois, veio as Olimpíadas de 2016. Você vê que esses eventos olímpicos, esportivos eles marcam um reacendimento na chama Neymar e Bruna. Principalmente porque foi aqui, né, de 2016, não foi? Exatamente. Então ele tava próximo, né. As Olimpíadas no Brasil estavam se aproximando aí, né. E novos rumores surgiram de que o casal havia reatado. Isso lá entre maio e junho de 2016, tá? Inclusive, durante um desses jogos, né, o Neymar aí fez um gol, tá? Um gol decisivo nos pênaltis. Eu nem lembrava disso, né. Mas ele fez isso, e ele foi lá, fez um clássico, né. Sua amada está na arquibancada. Ele foi na arquibancada e deu o gol pra ela, entendeu? Deu o golo… Dedicou-lhe o golo pra ela. Dedicou, sabe? Dedicou-lhe, aí, aí… E aí, de certo modo, a imprensa pensou… Pô, a confirmação de que eles estão juntos, né. Eu acho que… Eu não sei se ela queria ter confirmado. Aqui, é uma fofoca que a gente tá especulando também. Mas acho que ele quis deixar claro que eles estavam juntos. Porque o povo ficava especulando tanto, tanto, tanto… Que ele falou, não, estamos juntos. Pronto. Pronto, estamos juntos. Então ele quis de novo. E é uma coisa cansativa, né. Vai e… Gente, é assim… Só portal de fofoca mesmo, pra ficar feliz com uma coisa dessa. Porque vai e volta, vai e volta é assunto que tem pra comentar, né. Muito que apaixonado, né, o Neymar até pensou em gravar um álbum musical dedicado pra Bruna, em homenagem a ela, tá? Gente, acho que aqui é a coisa mais doida… Porque a pessoa surtou. Para arrumar a pena, eu necessito, ousadir a letra… Para! Sabe quando vocês… Ai, vou fazer uma tatuagem. Acho que ele quis provar muito que tava apaixonado, entendeu? Então, ele poderia ter feito o rosto dela na coxa. Nossa, que bom que eles não se tatuaram, hein. Ainda bem que a Bruna teve essa noção, né. Quem soltou isso, gente, foi o Splash, tá? Uma coluna do UOL. E segundo eles, o Neymar teve aulas de piano. E realmente bateu com uma época que ele começou a fazer umas propagandas. Teve uma propaganda que ele brinca que ele tá cantando mal. Não sei se você lembra, que teve isso e tal. Mas não foi só essa campanha publicitária, não, tá? Como meu pai… Segundo o site, gente, a primeira vez que o Neymar começou a falar com os parças pra agavar um CD pra Bruna foi em 2014, ó. Pouco antes da Copa do Mundo, então ele já tava na intenção. É, lá eles ainda namoravam, ele já tinha essa… Porque é péssima a ideia de fazer um disco, que é uma ideia péssima. Gente, vamos combinar. Que assim, tudo bem… Ai, romântico. Mas tem coisa que ultrapassa o romantismo, né. Gente… Não dá. Você lembra essa campanha do Neymar cantando, né. É dois, é dois… Então, por aí você já vê, né. Eu acho que se você dedicar um gol, que é um talento dele, beleza. Dedicar um gol. Agora, você querer cantar, sendo que você não canta, não faça isso. Não, é complicado. Você lembra o Roberto Justus cantando pra Eliana. Uma vergonha também. But they really say I love you… E a Eliana cantando pro Roberto Justus. Vem depressa, amor, vem pra mim… Pelo menos a Eliana era cantor infantil. Bruna Marquezine, outro livramento, você não cantou pra ninguém. Graças a Deus. Na época, ele teria tido aulas com diversos instrumentos. E com artistas como Cláudia Leite, Tiaguinho também, tá. Com o fim aí do relacionamento. E acabou que o projeto foi engavidado. Glória a Deus, aleluia. Ai, isso eu fiquei chateada. Esse era o livramento que eu queria ter tido, eu queria ter visto. Ai, Bruna, você poderia ter continuado só um pouquinho, tá. Bruna, só pra gente rir da cara dele, sabe. Achei que isso aí faltou, né. No segundo semestre desse mesmo ano, eles viajaram juntos. E mantinham esse contato frequente, começaram a se falar de novo. Porém, não estariam namorando sério devido à distância, né. Ele ainda vivia na Espanha, a Bruna no Brasil, né, no Rio de Janeiro. Por conta de trabalhos lá com a Globo, novelas e tudo mais. Porém, alguma coisa, uma atração que tinha que eles não conseguiam ficar separados. Não conseguiam, gente. Então mesmo sem assumir um namoro definitivo, eles continuavam sendo visto. Tem essa foto na Lancha aqui. Na Lancha. Então, eles continuavam se encontrando sim, tá, gente. Para o desespero da dona Lancha. No fim daquele… Você vê que é começo do ano, meio do ano. E aí tem o fim do ano. Sempre tem algo no fim do ano. Né, tinha foto lá no Natal, com a ceia de Natal. Já essa daqui é mais sugestiva ainda, tá. Porque os dois publicaram fotos aí fantasiados em uma festa. Fantasia, obviamente. E ele estava de Batman, e ela de mulher gato. Que o Batman e a mulher gato já tem uma relação conturbada também. Você vê que a vida evita a arte. É verdade! Bruna, a vida te dava muitos sinais, amiga. Muitos… Aí corta que amanhã ela volta com ele. E eu não sei o que a gente vai fazer. Eu ia deixar esse gancho pro final do vídeo. Ah, então tá bom. Em 2017, eles decidiram passar aí um tempo juntos mesmo, tá? Morando juntos temporariamente. Mas que juntos, together, né? Pois é, isso na Espanha, tá? Inclusive, rumores de noivado começaram a circular. Porque estão morando juntos, né. O povo já começa a casar as pessoas. E aí, eles meio que fizeram uma mini lua de mel. Eles viajaram juntos pra África do Sul, pra Las Vegas… Ah, Las Vegas e Estados Unidos, né. E tudo parecia muito bem com o casal, né. Nessa mini lua de mel aí. O namoro teve mais um término, gente, para surpresa de ninguém. É, aí deve ter sido uma coisa mais interna que não vazou. Às vezes eles tentaram ficar mais próximos juntos. E aí, perceberam que não tava dando certo mesmo. E isso foi logo depois dessa mini lua de mel. Ou seja, alguma coisa aconteceu nessa viagem. Que a Bruna falou, não dá mais mesmo, não tem como. É que eu acho que quando a gente vive essa paixão que nunca… Engata. Se finaliza. Fica só num vai e volta, vai e volta. Você sempre fica imaginando o que poderia ter sido. Talvez aí eles concretizaram, entendeu? Que não dava mais mesmo. Tá dando, tá dando. E aí, o Neymar, ele acabou confirmando isso no evento da sua instituição beneficente, que é aquele leilão do Neymar. Que a gente já… A gente já analisou alguns leilões do Neymar aqui no canal, tá? E aí, ele foi, ó, sucinto, ó. Nós estamos separados. É uma decisão de ambas as partes. É uma menina que eu admiro e eu torço muito pela felicidade. Não só profissional, como na vida pessoal. Espero que ela seja muito feliz. Bom, a noite segue, faz parte. A gente terminou bem. Amigos, torço muito por ela. Segundo pessoas próximas ao casal nessa época aí, tá? O término aconteceu após o jogador ter pedido a Bruna em casamento. E ela ter recusado, porque ela tava colocando a carreira dela em risco. Ou seja, nesse momento, acho que ela pensou assim. Tá, eu vou morar com ele, vou namorar. Mas casar não é o momento, porque já aconteceu muita coisa. Então vou priorizar a minha carreira, e o relacionamento vem depois. Então foi por isso, na verdade, né. E eu acho que deve ser verdade, porque faz sentido. Eu acho o Neymar, ele deve ter… Gente, homem, quando faz sacanagem, eles querem sempre dar um passo a mais. E esses jogadores de futebol… Principalmente esses que são as grandes estrelas. Tipo, o Ronaldo, o Belé… Aham, aham. Realmente vivem relações muito conturbadas. Então pra você dar um passo tão grande assim, sabe… E é isso, como ele fez muita cachorrada, ele falou… Agora eu vou provar ainda mais, meu amor, vou pedir em casamento. Ele foi dar esse passo, ela acabou dando cinco passos pra trás. E aí, estremeceu de novo a relação, né. E mesmo separados, eles continuaram sendo vistos juntos. Então, pô, às vezes, vida que segue, né, nós ficamos bem. Mesmo com o término, durante esse período aí que se seguiu eles foram vistos juntos mais algumas vezes. E aí teve o casamento da Marina Ror Barbosa. E lá, o que que aconteceu, gente? Você vê o seu ex, tá aquele clima de pegar buquê. Vai pegar o buquê, vai o buquê. Com quem será? Bate na cabeça da Bruna, entendeu? É. E aí, disse que o casamento da Marina Ror Barbosa serviu pra reacender essa chama aí de amor entre eles, tá? Deu uns beijos, gente. Quem nunca deu uns beijos no ex, né? Em dezembro, o Neymar afirmou que voltaria sim com a Bruna, ó. Eu voltaria pelo carinho que sinto por ela, por gostar muito. A gente não sabe o dia de amanhã. Olha, não sabe o dia de amanhã. Acabaram passando o Réveillon e Fernando de Noronha juntos e reatando a relação de um vez. Ou seja, eu tô metindo aquele emoji de palhaço. Vai e volta, vai e volta. Que nem a faixa. Todo mundo em volta com o emoji de palhaço. Mas às vezes aí ele entendeu que, pô, tá bom, a gente não precisa se casar. Mas a gente pode ficar junto. E às vezes ela topou. É, isso que eu não quero casar, mas não quero… Tipo, dá pra rolar, entendeu? Inclusive, essa fantasia que eles fizeram aí de mulher gato e Batman virou um quadro na casa do Neymar. Que durante essa coisa de vai e não volta, postaram uma foto que o quadro foi visto ao fundo, ele nunca tirou o quadro de lá. Então ainda tinha um amor ali dentro. E Bruna, um dos livramentos é esse quadro. Porque esse quadro é horrível. Cafona. É horrível! A Joelma e o Chimbinha tinham um assim, né, não foi. Gente, não eternizem o namoro de vocês, casamento em quadros cafones. Ai, é… Tá, não. Vamos fazer uma coisa bonita, né. Porque, ó, o que dá aqui depois? Ah, mas tá artístico. Tá artístico, tá diferenciado. Então 2018 veio com o término definitivo entre os dois. Que é um término que se segue até agora. É, esse daí foi o último, o teammate, tá? Em outubro de 2018, um pouco antes das eleições… Bruna e Neymar anunciaram o fim definitivo deste relacionamento causadeiro. E as eleições, pra quem não lembra aí, foi um momento bem… Já teve o BBB também. Você lembra que o BBB também teve… Ah não, o BBB foi depois, na verdade. O BBB foi depois. Teve mais intriga na época do BBB. Mas as eleições também já tinham uma vibe, assim, como posso dizer, de término. Porque um apoia o Bolsonaro, a outra não apoia o Bolsonaro. Apesar da Bruna dizer que não foi por conta de opinião política que o relacionamento acabou, muitos dizem que isso também pesou. Porque a Bruna, ela é contra o rolê lá do Bolsonaro e tudo mais. Ela é a favor dos direitos humanos. Ela é a favor dos direitos básicos humanos, né. Então ela ficou aí, balançada, dizem que isso também estremeceu um pouco. Apesar de não ser uma declaração da boca dela, né. Mas tem a declaração dela sobre o término, tá? Sim, nós terminamos, foi uma decisão que partiu dele. Ela botou no cu dele. Mas existe muito respeito e muito carinho. Um clássico. Por ele e por tudo que a gente viveu. Afirmou ela isso em uma entrevista, já falando abertamente. Já que o saco tá cheio, eu vou soltar tudo, né. Vocês sabem que eu normalmente não falo da minha vida pessoal. Eu vou falar sobre isso, porque tenho que falar. Mas será só uma vez. E está tudo certo, está tudo bem. Eu vi muita gente falando que esse término foi por parte de um desentendimento político. E eu queria deixar muito claro. Não foi político, eu queria deixar isso claro. Porque a gente tá vivendo um momento muito crítico, muito perigoso. De muito ódio, em que as pessoas estão deixando de se falar e de se gostar. Por conta da política no caso, né. E aí ela complementa. E eu quero que fique claro que não seria por isso. Foi uma decisão dele, mas existe muito carinho e respeito. E está tudo certo, né. Então segundo a Bruna, não tem nada a ver com a política. Inclusive, foi o Neymar que terminou com ela. Ou seja, será que foi ele que não respeitou a opinião política dela? Vai saber. Porque ela deixou claro que não foi por conta dela, sim. Mas às vezes foi ele que não aceitou que a Bruna vota 13. Mas teve o BBB também, né. Que aí ele torcia pelo Prior, ela torcia pela Manu Gavassi… Isso dividiu muitas pessoas. A gente tem que entender que isso, sim, fazia uma diferença. Porque aí já tava numa pandemia, aí se misturou muito mais outras coisas, né. Posicionamentos políticos que foram piorando a situação. Aí eu acho que aí já foi… Já desandou, já desandou. E eu acho, gente, que assim… A gente vai falar agora dos momentos atuais, né. Porque atualmente se reacendeu essa conversa Bruna, Marques e Neymar. Mas antes, eu acho que fazendo um parâmetro desse histórico… É um relacionamento muito conturbado. Não só por conta de traições e tudo, mas porque a mídia também fica muito em cima. Então são vários pontos que eu acho assim… Não há amor que resista a isso, sabe? E também, muitos jovens começaram. Muitos jovens! E agora com outra cabeça aqui, né. Em 2018, eles já estavam com outros pensamentos. Acho que as ideias foram batendo e vendo, né. Quer dizer, pelo menos isso que a gente pensa agora… Porém, acho que se ele não fosse um safado e não tivesse traição talvez as coisas não seriam tão piores depois, entendeu? Talvez, talvez, talvez. Acho que se ele tivesse sido um pouco mais respeitoso as coisas poderiam ser melhores, né. Vamos falar de livramento? Vamos falar de livramento, né. Depois desse final definitivo aí da Bruna e do Neymar, né ambos tiveram outros relacionamentos. Ela até ficou com aquele Enzo um tempo, né. Foi, com Enzo. Bonitão, ela ficou com o Enzo. Que também falou merda depois na internet. Nossa, Bruna… Enfim, a Bruna também tem um dedo podre, né, Bruna. Mas separou também. Separou também. Isso que é o bapho. Agora ela já vai ver que vai ruim, ela já cai fora logo também. Tá certo, né. Na internet, assim, depois do BBB também falavam que rolavam finetadas entre eles. Entre as fan bases também, que fomentam, né. Principalmente, porque assim, o Neymar já namorou várias moças que tinham meio que uma fisionomia da Marquezine. Não, elas são iguais à Marquezine, né. Entre as mais semelhantes tem aí a Brenda Pavanelli, a Jéssica Turini e a ex, mais atual, Bruna Biancardi. Vamos ver as fotos dela. Que é ex, atual e ex, né. Atual e ex. Tá num embrólio aí. Dizem que a Bruna Biancardi tá pra terminar. Mas terminou, mas não terminou, ninguém sabe. Dizem que só não terminaram por causa do bebê, né. Da criança. Da criança. Vamos ver aqui as fotos dela, pra ver se parecem. Ó, a Brenda… Nossa. É bem parecida, tá? A Brenda é bem parecida, sim. E é cada fase da Marquezine. É, o cabelo… Cabelo longo, cabelo curto… A Jéssica… Acho que é liso pra trás o cabelo da Jéssica. Ah, é verdade, é verdade. A Jéssica, eu não acho tão parecida. A Brenda, eu acho mais parecida. Vocês não acham, gente? É parecida. Eu acho. A Bruna, a Bruna Biancardi, que é atual… Gente, podia ter feito o remake do Clone. E ser a Bruna Marquezine e a Bruna Biancardi. E até o nome, né. É! Então o Neymar, gente, ele gosta de um raio Bruna Marketizador. Marquezine-tizador. Marquezine-tizador. Ele gosta de uma pessoa atingida pelo raio Bruna Marquezine-tizador. Mas as pessoas podem aparentar com as outras, mas elas não são iguais também. É importante falar isso, tá? É, elas não são iguais. O Neymar passou aí, com a Bruna principalmente. É… Aí eu acho que a Bruna agradeceu pelo livramento mesmo. Porque a Bruna engravidou, né… A Bruna Biancardi, no caso, engravidou. E rolou aquela traição dele, né, com ela grávida… Dizem até que o último leilão do Neymar foi feito pra abafar tudo esse caso, que a gente analisou aqui no canal também. Ela foi, né, até o leilão e tal. Ela foi até o leilão. Preferiram não falar do assunto na época. Ele foi acusado de traí-la mais de 90 vezes. Pelo menos cinco traições acabaram vazando na mídia. E o Neymar, que lá atrás… Ai, eu não vou me pronunciar, porque eu não tenho que explicar nada. Foi obrigada a se pronunciar, sim, pelo menos duas vezes nesse ano de 2023, tá? E seguem nesse clima de… Aparentemente, eles terminaram mesmo, né? Tá falando que… E assim, faz sentido, né, amiga? Faz muito sentido. Porque a cunhada meteu o pau nele, você lembra? A irmã dela, também meteu o pau em cima. E aí, o Neymar, gente, já na carreira profissional, né… Ele foi, ele jogou esses tempos aí. Teve presente na última Copa, enfim… Não anda no momento, né? Ele machucou o joelho… Pois é. Aparece que vai ficar 10 anos sem jogar. Corre esse risco de ficar 10 anos… Diz que corre o risco de ficar 10 anos sem jogar porque é um problema muito sério no joelho. Caracas! E disse que ele teve uma fratura que é o maior medo de todo atleta. Que é uma coisa muito séria no joelho, né. Caramba! Como eu disse, o Neymar já vinha caindo nos jogos e tudo mais. Pio Mene, por causa disso, né. Não que eu queira jogar na cara, mas por sua vez Bruna fez um filme com a Marvel, né. Fez o Besouro Azul, era uma personagem importante no Besouro Azul, tá? O Neymar tem sua relevância, né. O filho da Kim Kardashian tava de Neymar, não sei se você viu aí. Vi, vi. Tem sua relevância no esporte, né. Mas acredito que ele não está no seu melhor momento, né. É, ele não tá no seu melhor momento. Não só no esporte, mas na vida pessoal também, um caos, né. Tá meio caótico. Tanto que teve a icônica entrevista da Bruna Marquezine com a Blogueirinha no programa De Frente. Com a Blogueirinha tá, acho que com quase 3 milhões de views já. Caracas! Um sucesso, tá? E durante a entrevista, tem o Bate Bola Jogo Rápido que a gente também analisou lá no Instagram, tá, que foi em parceria com a Absolute. Inclusive, muito obrigada, adoramos fazer. E a Blogueirinha, muito inconveniente, que é… Perguntou pra Bruna, um livramento. Encerrar aqui, um livramento. E aí, foi gargalhada. E aí, gente, você vê que nesse momento aí, eu percebi… Posso estar muito enganada, mas eu percebi que a Bruna já entendeu que não dá mais mesmo, sabe? Eu amo falar da Blogueirinha, fazer perguntas pras pessoas que elas não estão esperando em momento algum. E a Bruna não esperava, sabe? Porque sai a gargalhada, tipo a Anitta com o Multishow. É… A gargalhada. São perguntas que não esperam. E a palavra é livramento, você viu? Foi muito procurada no Google. Tanto que um fã chegou depois na Bruna e ela também gargalhou de rir, assim… Bru, rapidinho, você sabe que a palavra mais pesquisada do Google de hoje foi livramento, né? Nesse caso, ela tava na festa da Anitta, de Xuxa. De Xuxa, né. E aí, o cara perguntou, falou pra ela. Você viu que a palavra livramento foi muito procurada no dia de hoje, né? É… Os fãs da Bruna e do Neymar começaram uma rivalidade grande na internet porque os fãs do Neymar fizeram todo um currículo do Neymar… Dos prêmios, das bolas de ouro… Pra no fim, falar que a Bruna não tem nada. Vocês tiveram essa pachorra de fazer… Vocês não tem nem vergonha na cara, né, gente. Acabei de falar que a Bruna fez um filme na Marvel. É, gargalhada. Não, só isso, né. Porque tem a lista dele aqui e tem a lista dela lá em cima também, ó. Bruna Marquezine estreou no programa Gente Inocente. Fez um comercial pra Polícia Militar de São Paulo contra o suicídio com cinco anos de idade. E uma performance aclamada até hoje. Aclamadíssima, tá? Aos sete anos, estreou numa novela das oito. Meu bem, a Jade Picom precisou entrar num BBB pra chegar lá. Do Neida. Não é pra qualquer uma, tá? Pois é. Mulheres apaixonadas, um grande sucesso. Ela participou de filme da Xuxa, ela é amiga da Sasha. Ela frequenta a casa da Xuxa, entendeu? Quer mais? Isso aí já era pra acabar com a carreira do Neymar. Em 2015, participou de outra telenovela famosa chamada América. Depois fez Cobras e Largathos e depois fez O Desejo Proibido. E mais uma caralhada de coisas, até chegar nos dias atuais ela fez Besouro Azul. Simplesmente uma atriz international e muitos prêmios e indicações. É, tá? Inclusive internacionais, tá? Internationals. E ainda tem o mesmo número de bolas de ouro que o Neymar, tá bom? Então… Então, gente… Ó, dizem que na verdade, todas essas postagens, principalmente do Neymar é tudo bait pra criar… É zoeira, né. Porque o povo tá ganhando dinheiro hoje no Twitter. Então o povo faz essas coisas pro pessoal ficar xingando e comentando, engajando. Pra ficar engajando, né. Acha uma bobagem. Ele tem o prestígio dele no que ele faz, ela tem no que tem o dela. O que importa é que eles estão bem, acredito, né. O que importa é que ela largou dele, isso é o que mais importa. Mas assim, depois de tantas idas e vindas, eu me questiono. É… Será que não tem volta, Bruna? Eu não coloco a minha mão no fogo, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, depois desse histórico que a gente fez aqui, né. Contamos aí, não entramos tanto em detalhe, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Obviamente. Mas a gente trouxe uma linha do tempo pra vocês desse relacionamento conturbado, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que Neymar e Bruna Marquezine têm volta? Não. Ah, inclusive, esqueci de lembrar o último recorde do Neymar. Já que a gente falou tanto da Marquezine, acho injusto, né. Mas em 24 horas, ele levou três lapadas nas redes sociais. Pois é, gente! Foi a da Bruna, o do Lula, que viram como uma indireta. O Lula meio que tacou uma indireta nele, né. O da ex atual também, que jogou uma imagem. E até da Zelia Banks, que falou da mala dele, né. Iiiiih! Ah, eu amei! Isso não acontece com a Bruna. Ah, porque a mulher está um luxo, né. Porque a mulher está um luxo! A mulher está um luxo! Gente, se inscreve no canal, deixa um like aqui nesse vídeo. E comenta aqui, dê sugestões de outros casos que a gente pode entender as polêmicas junto com você. Até suei com isso, é muita informação. Menina do céu, um vai e volta, um vai e volta, um vai e volta. Eu não aguento mais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E aguardemos os próximos capítulos dessa novela Bruna Marquezine e Neymar. Como é que era o chip? Era… É… Ixi, menina, não sei, hein. Brumar… Brumar! Brumar, Brumar. Ai, que cabona, né. Pobreza pega!